Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Portal Sigma. E hoje iremos falar acerca de uma das muitas histórias que podem ser a origem do que seria o dia 1º de abril. Uma das mais conhecidas histórias sobre a origem do 1º de abril é do século XVI. Naquele período o ano novo era comemorado no tempo de uma semana, do dia 25 de março até o dia 1º de abril. Nessa semana algumas pessoas festejavam e comemoravam. Contudo, um novo calendário foi instituído, era o calendário gregoriano do Papa Gregório XIII. Após essa instituição do novo calendário que colocava o primeiro dia do ano como o 1º de janeiro, muitos ignoraram ou se esqueceram de continuar a comemorar o ano novo no dia 1º de abril. Não demorou muito para que algumas pessoas começassem a zombar daqueles que estavam comemorando o ano novo no dia errado. Então, as pessoas recebiam falsos convites para festas, falsos presentes ou mesmo caíam em brincadeiras inusitadas. Quem caía nessas brincadeiras era então chamado de bobo de abril. Surgiu-se então essa expressão entre aqueles que estavam zombando das pessoas que estavam ainda comemorando o ano no dia errado. Espero que tenham gostado do vídeo, de aprender mais essa curiosidade. E se gostaram do canal, peço que se inscrevam e acessem nossos conteúdos e materiais. Afinal, temos uma imensa quantidade de vídeos aqui no canal Portal Sigma.